E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar aqui família Hoje tem Macarrão de novo aí, né? Agora junto com arroz também, um pouco de feijão, farinha Ainda tem aqui também família A salada de maionese aqui Já peço desculpa pela zoada aí, rapaz Passou de moto aqui agora Aqui tem um frangozinho frito, ó família E aqui um suco de cajá, então A comida hoje é essa aqui De novo, né? Glória a Deus Por ter, agradeço a Deus Todos os dias aí Por não ter deixado faltar na sua mesa Seja lá qual for a comida, certo? Então Vocês são servidos, vamos encher o bucho Comida boa é aquela que você tem em casa Nunca esqueça disso, vamos comer Vamos lá família Depois tem uma sobremesasinha aqui, muito top Minha esposa fez o mousse de maracujá aí, ó Muito bom Em seguida aqui eu vou estar Tomando esse mousse de maracujá Família, estou fazendo de tudo para os vídeos ficarem menores Família, já pedi E vou pedir de novo, por favor família Assista meus vídeos até o final E eu, por favor, assista meus vídeos até o final Por que família? É preciso bater essas 4 mil horas E para isso É preciso os vídeos ser assistido todos Para monetizar o canal aí Muito bom Obrigado Família, me segue no Instagram Vai estar passando o Instagram Me segue no Instagram aí Para que possamos interagir lá Né? 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 Família, aquele vídeo desafio Insano que eu falei da pizza aí Infelizmente não vai ter Por quê? Para que isso aconteça tem que ter uma pessoa, né? O desafio é de dois, né? Os dois irmãos que vinham Um falou que não ia dar mais para vir Porque o trabalho dele É... Ele chega tarde no trabalho aí Não dá E... O outro Ele não... Eu senti falta de interesse da parte dele Ele não quis, então Também não vou ficar adulando, né? Até mesmo porque... As pessoas têm que querer A gente não vai estar adulando ninguém, né? Infelizmente não vai ter Por isso Mas uma hora quando eu achar uma pessoa Uma bem igual a minha aí E que também Seja um cara de palavra Uma pessoa de palavra A gente... Vou marcar E vou fazer esse vídeo De desafio insano aí Que eu sei que vocês gostam aí Para quem come mais pizza, certo? Porque é assim, ó Eu chamei Eu convidei para ir E... Todos os doces Todos os doces Se ofereceram Todos os doces que... Dizem que iam participar, né? Seria uma pizza também família Para todo mundo Três pizzas também família Um para cada, então É... Mas eu não ia segurar Esses gastos sozinhos Entendeu? Então... Eu dividi com eles E fiz o mais certo Foi o mais certo a se fazer, né? Dividi com eles aí Para nós três aí, né? Arcar Com essa despesa aí Depois disso Eu não vi mais interesse Da parte deles Depois que eu falei isso aí, né? Pode ser que eles Não queriam gastar Não sei Sozinho para mim Não tem como Não dá para fazer isso O que eu já vou fazer Eu já vou fazer aí Eu já vou fazer aí Eu resolvi deixar para lá também Sozinho não dá Entendeu? Aqui família Um ajudando o outro Ninguém aqui é rico, né? Mas deixa para lá É bom a pessoa que Realmente se interessa E queira participar Não é porque eu que faço Entendeu? Mas assim Trinta reais Foi o preço que eu cobrei, né? Trinta para cada um Trinta reais para cada um Seria um preço muito bom Entendeu? Até mesmo não Porque não se compra pizza Por trinta reais Uma pizza dessa aí Trinta reais Não se compra pizza Por trinta reais Uma qualidade dessa Né? Um tamanho desse aí Tamanho família Ninguém compra Entendeu? Uma pizza dessa Uma qualidade dessa Geralmente é o que? Uns quarenta Quarenta e cinco reais Agora deve estar até mais caro Porque queijo e presunto Está um absurdo Sabe quanto é que está O quilo de queijo e presunto? Queijo Queijo principalmente Está Sessenta e cinco reais O quilo Imagina aí Hum Um quilo Não dá para fazer nada Um quilo é pouquíssimo Pouquíssimo mesmo Presunto O quilo Está de trinta e cinco Mais Mais em conta Que o apresuntado Está de vinte e nove reais Entendeu? Então É Iria ser muito bom Né? Porque além de ser Uma pizza de qualidade Iria gastar pouquíssimo Todo mundo ia gastar pouco E ia se satisfazer Né? Porque Não precisa estar em família Para uma pessoa só comer Só se satisfaz São doze pedaços Satisfaz muito mesmo O ursinho familiar Mas enfim, né? Como eu falei Deixa para lá Tem que ter interesse, né? Vai participar Acabei aqui, família Agora eu vou Dar um pausa aqui rapidinho Que eu vou colocar É O A sobremesa, né? Que é o mousse de maracujá Já volto com vocês Ó, família Que delícia, ó Tá vendo o mousse de maracujá Que minha esposa fez? Muito bom Vou estar tomando aqui agora A sobremesa Ó Tomando a sobremesa aqui agora, família A família está muito top, família Azedinho Porque A gente Aqui foi da fruta mesmo Maracujá mesmo Da fruta Entendeu? E aí, família A gente A gente A gente A gente coloca É O suco bem forte, né? Faz bem forte Então fica bem azedo, ó Parece um sorvete, família Ó que top Muito bom Uma delícia mesmo aí Bom demais É a primeira vez Eu consigo almoçar Em 12 minutos Eu comi rápido Eu não gosto de comer assim Nas carreiras Não gosto Entendeu, família? Não gosto Porque meu Meu vídeo mesmo Pra eu comer Pra eu comer tranquilo É 20 minutos 21 Mas eu tô percebendo Que a maioria Não tá assistindo O vídeo todo Porque tá grande Só quem gosta mesmo De verdade mesmo Né? E tendo consideração Por mim É que assiste tudo Mas Tô tentando Diminuir o tamanho Do vídeo Pra que isso Não aconteça mais Daqui a pouco O canal bate 4 mil inscritos aí E o canal Não monetizou ainda Entendeu, família? Então eu preciso muito Que vocês assistam Por favor Me ajudem aí Assista até o final O vídeo Pra que eu possa Monetizar esse canal aí Família, a consistência Tá, ó Prima consistência de sorvete Ó que top, ó Muito bom Tá gostoso demais É azedinho Do jeito que eu gosto Não dá aquele doce Injuativo, sabe? Hum Bom demais Tem aquele com gelatina Não tem que Faz, bota com gelatina Eu odeio Daquele jeito Eu não gosto Aquele jeito Pra mim fica horrível Eu não gosto Daquele jeito Eu gosto Estilo sorvete Assim, ó Como esse Eu, eu Na minha opinião Depois já fez com gelatina Que eu não gostei Nem tomei Que eu não gostei Com gelatina Tipo, pra mim Tira o sabor Do mousse Entendeu? Eu gosto assim, ó Puro Sem a gelatina Só o leite condensado O creme de leite E o maracujá Ou seja, lá qual for a fruta, né? Mas com a gelatina Eu não gosto, família Sabor muito ruim Fica muito ruim Eu não gosto da gelatina Na verdade Eu não gosto nem de gelatina Só pra você ser sincera Sou muito fã de gelatina Não Escarocinho, ó Muito bom Delícia, família Que delícia Então, o céuzinho, família Muito bom O céu tá azulzinho Parecendo até que Verão E amanheceu nublado Ventando Tá ventando muito hoje, viu? Hum Tá vendo essa claridade aí No vídeo aí? Essa claridade no vídeo É do sol Quanto mais tá sol quente A imagem mais bonita Fica muito mais bonita Entendeu, família? Hum Vou finalizar o vídeo aqui Pra não ficar muito grande Já tá indo pra 17 minutos aí Hum Bom demais, viu? Hum 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 Azedinho Já gostou do vídeo? Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra ser lembrado Quando nós postarmos vídeo aqui Também Comenta muito aí, ó Comenta muito aí Amo ver os comentários de vocês Eu respondo todos Dou like, dou coraçãozinho E respondo Então, família Deixa muitos comentários aí Se quiser salve Deixa que no próximo vídeo eu dou Eu mando um salve pra vocês E compartilha meu vídeo também Porque vocês compartilhando Pelo WhatsApp Pelo Instagram Ou Por outro tipo de plataforma aí, família O canal Vai crescer mais ainda Você vai estar me ajudando muito Fazendo isso, certo? Então, ó Um beijão pra vocês Assistam até o final Por favor Fiquem com todos com Deus Tchau, tchau, família